Olá pessoal, assumindo o plantão dessa noite, são agora 19 horas e 57 minutos dando uma passada aqui na viatura para fazer a sepsia, verificar o meu material se não precisa repor alguma coisa, conferir as baterias dos meus equipamentos para deixar tudo no ponto para a hora do atendimento pré-hospitalar verificando também bala de oxigênio e nessa verificação da bala de oxigênio eu quero passar um bizu bem massa para vocês qual bizu? Vamos lá bem rapidinho aqui eu tenho os meus umidificadores, tranquilo? aqui eu tenho a minha bala de oxigênio que eu costumo deixar fechado porque se houver vazamento lá no meu umidificador eu não vou perder essa bala de oxigênio e isso é caro, sai do nosso bolso, tranquilo? vou abrir aqui, está aberto, tranquilo? qual é o bizu? Pronto ele vai passar por esse tubo, certo? e vai vir até aqui se eu abrir aqui tem oxigênio, tranquilo? qual é o bizu? Beleza eu não gosto de fechar aqui para se houver vazamento lá ele não perder a bala de oxigênio? Tranquilo fechei? E eu recomendo vocês a fechar embora que seja tudo novinho tudo novinho eu recomendo fechar, por quê? porque dentro desse tubo, dentro desse circuito há oxigênio armazenado ou seja, se houver falha nesse circuito e posteriormente uma faísca a viatura vai explodir você vai se machucar, o seu paciente vai se machucar tranquilo? Então qual é o meu bizu? fechou lá abriu e esvaziou o circuito não tem mais oxigênio em nenhum dos umidificadores tranquilo? evita a explosão da mesma forma eu faço na minha bala de oxigênio móvel eu abro administro fecho e esvazio esvazio para não haver explosões a gente não trabalha sempre com a prevenção de acidente então por que colocar em risco a minha vida a vida do meu paciente que eu fui lá fiz o atendimento pré-hospitalar salvei a vida dela e agora eu a machuco ela dentro da viatura ou até mesmo eu trago eu mato essa vítima dentro da minha viatura aqui exagero cara já houve acidentes dessa forma paciente morreu o condutor morreu os socorristas morreram porque não tiveram o cuidado de fechar essa bala de oxigênio e de esvaziar o circuito tranquilo? fica esse bizu para os meus seguidores que trabalham nessa área de atendimento para o hospital a gente ter cuidado para a gente não se machucar tem esposa em casa tem filho em casa esperando tem pai tem mãe e a gente ainda quer salvar muitas vidas então vamos sempre trabalhar com a prevenção de acidentes primeiro eu depois a minha equipe depois os populares e logo depois a minha vítima fazendo assim a gente evita que eu me machuque que a minha equipe se machuque que os demais se machuque para que eu não tenha que salvar mais pessoas e assim depois de ter feito todas essas prevenções eu vou e salvo a minha vítima tranquilo? grande abraço pedindo a Deus aí que esse plantão seja tranquilo para a glória de Deus para a glória de Deus